Chegou a hora de se destacar. É tempo de ousar com o Elite Black. Se você estava à procura de um relógio elegante, rico em detalhes e principalmente funcional, você acaba de encontrar. Feito para homens que sabem como o acessório certo pode influenciar e muito. Diversos recursos, acabamento premium e tecnologia resistente à água. Sim, esse relógio pode ser seu. Corra para garantir com frete grátis.